E um jovem de 19 anos morreu em um acidente de moto na noite dessa segunda-feira. Gente, olha, foi terrível, as cenas são terríveis. De acordo com a polícia militar, Wagner Nunes Duarte de Mendonça perdeu o controle da direção e bateu em um posto. Essas imagens foram enviadas por um telespectador via WhatsApp. Olha, é assim, quando você presta atenção na situação que fica, uma pessoa que se fere em um acidente de moto é de assustar. Aqui, inclusive, o Davi cobriu um pouco a imagem porque não dá para mostrar para vocês. É terrível, ele foi arremessado para o outro lado da pista. Parece que ele bateu no poste e aí, com esse impacto, foi arremessado. O carro que passava no momento do acidente do outro lado não conseguiu frear e aí atropelou o Wagner. Ele morreu no local. O acidente aconteceu próximo ao bairro Francisco Bernardino. O motorista foi levado para a delegacia e prestou o depoimento. E, mais uma vez, vou chamar a atenção. Você que está aí, você que trabalha com moto, você que usa para ir trabalhar somente, ou então, você que usa para o lazer. Muito cuidado. Moto realmente é um perigo e eu tenho observado que os motociclistas aqui em Juiz de Fora estão abusando e não é pouco, não. Estão passando entre carros durante o trajeto ali, os carros em movimento. Isso é proibido. Vocês podem ser multados, mas até então não está havendo uma fiscalização pesada sobre isso. Então, eu peço até meu amigo Tenente Júnior que comece a olhar com carinho para isso. Apertar um pouco, porque está demais. Eles estão passando entre os carros em movimento. Isso é um risco maior ainda para eles, porque, na verdade, para os carros acaba sendo só uma coisa material. Vai arranhar o carro, amassar ali. Agora, você que está na moto, pensa na sua vida. Esse rapaz do Wagener, veja só, provavelmente em alta velocidade, isso que primeiramente se pensa, perdeu o controle, bate no poste e cai na pista, amigo. E aí não teve jeito. O carro que vem do outro lado, não teve tempo, perdeu a vida ali na hora. O carro que vem do outro lado, não teve tempo, perdeu a vida ali na pista.